De volta com diversidade, o wrap é uma espécie de sanduíche em que os ingredientes são colocados em uma fatia de pão folha e enrolados como rocambole. Para quem está em busca de uma refeição leve, essa é uma ótima dica. Veja agora no quadro Cozinha e Cultura, com a chefe Elizabeth Veloso. Olá! Vamos preparar uma massa hoje super leve, a massa do wrap, e que nos dá a oportunidade de abusar de ingredientes, recheios, super natural, o mais natural possível. Você pode usar e abusar também até mesmo de folhagens. Está aqui pronto. Vamos fazer? Para o preparo da nossa receita, vamos precisar de 300 gramas de trigo sem fermento, 3 colheres de azeite extra virgem, meia xícara de café com água morna, sal a gosto. O primeiro passo aqui da nossa receita é a preparação da massa. Então vou acrescentar aqui o trigo, na verdade os ingredientes secos. Vou acrescentar aqui agora um pouco de sal, esse sal aí é muito opcional. Agora o azeite. Vou ver esse trigo nesse azeite. Só lembrando que esse trigo é sem fermento, essa massa não precisa de fermento. Essa água dessa massa não tem uma quantidade específica, né? É uma quantidade que você vê que deu para a massa ficar bem unida. Agora você vê aqui que ela está bem unida. Vou deixar agora ela descansar por cerca de 30 minutinhos, para que eu possa abrir essa massa no bolo. A massa aqui já descansou 20 minutinhos. Estou tirando aqui agora do filme plástico. Vou agora fazer isso aqui assim, ó. Você vê aí que ela fica uma massa super fácil de trabalhar, ela não gruda na bancada. Caso grude, só é você polvilhar um pouco do trigo. Aqui formei um rolinho. Você vai cortar ela em quatro partes iguais. Feito isso, vou fazer agora as bolinhas e deixar ela descansar por mais de 10 minutinhos. Você vai colocar aí com a ajuda de uma assadeira antiaderente, coloca um pequeno fio de azeite. Você vai retirando aí o excesso. E vou agora colocar aqui a massa. Você espera de dois a três minutinhos para cada lado. Para você que está em casa, dá uma olhada. Aqui, ó, ela começou a formar bolhas. Formou bolhas, então é tempo suficiente. Vou agora, ó, só virar. Você vê aqui a espessura da massa, como ela está uma massa super delicada, bem suave mesmo. Massa pronta, está aqui. Vamos agora ao recheio do nosso rep. Eu deixei aqui umas opções. Tem o peito de peru, lombo canadense e umas folhagens. Então eu tenho aqui um pouco de creme cheese, vou colocar. Se você não quiser um requeijão light, fique muito à vontade e muito livre. Vou agora colocar umas folhagens. As folhagens você coloca o que mais você se identifica, o que mais você gosta. Tenho aqui rúcula, ó, dá um tom bem apimentadozinho. Fica o sabor bem marcante quando você entra com essa rúcula. Vou acrescentar frango. Esse franguinho está desfiado, foi todo grelhado, está no azeite. Um pouco de chia. E para mim tudo de bom, não pode faltar na minha mesa. E um pouco de linhaça. Tenho aqui tomate, ó, pelado, que a gente chama, né, sem pele, sem semente. E agora vou ao fechamento. Vou fazer somente isso aqui, ó. A gente dá essa dobrazinha aqui no final. E aqui agora você vai apenas enrolar. Delicado, para que você não rasgue a massa de uma vez que ela está super fina. Vou colocar ele agora em um prato e fazer para ele um molho. Eu tenho aqui uma mostarda de jom. Gosto de colocar pouco, até porque ela é forte. Colocar um pouquinho aqui de mel, porque vai dar um tom bem agridoce. E está aqui, gente. Essa foi a nossa receita de hoje. A massa, eu diria que ela está super leve. Mais leve ainda está o recheio do nosso ref. Espero que vocês tenham gostado. E até as nossas próximas receitas. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL